Fala rapaziada, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao canal da Loja Universe Fishing Pessoal, hoje pescaria aí com o parceiro Ederson, tá aí ó, tá aí o Lazarento Aí rapaziada, só chegamos aqui, o peixe botou pra comer, arrancamos aí umas peças Brincadeira, bem legal e bem rápida Agora, entrou aí um ventinho um pouco mais forte, o vento mudou a direção, tá vindo de lado Então tá bem complicada aí a sensibilidade Mesmo assim, vamos dar uma insistida e ver se ainda sai mais algum peixinho pra mostrar pra vocês Começou a dar um chuvisco aí também, caiu uma chuvinha fina, agora deu uma paradinha Mas é isso aí rapaziada, tamo pescando hoje aqui ó, no trapiche da praticagem, tá? Ali o hotel Vila Real Ó, o trapiche do hotel Vila Real tá lá pessoal, daqui a pouco nós vamos lá no trapiche ver se arrancamos um peixinho lá também Decidimos vir aqui primeiro, que aqui já é um lugarzinho que a gente sempre acerta uns peva Então resolvemos vir aqui primeiro Vou deixar a localização desse ponto aqui, pra quem não conhece Fácil acesso, lugar muito bacana aí ó, pra vir com a família, olha só Que prainha massa aí que tem aqui ó, pra quem não conhece essa praia Olha aí que bacana, olha essas pedras aí Pra fazer uma pescaria de isca natural Pra quem quer vir bater uma isquinha artificial, excelente lugar, excelente opção pra tá vindo aí Beleza? O carro chega tanto lá, naquela parte da praia ali, quanto pro lado de lá do Vila Real foi onde nós deixamos o nosso carro Aí você vem margeando o muro do Vila Real aqui Tem um acesso, olha ali ó, tem uma passarelazinha de concreto que vai até lá no Vila Real, tá? Então, lugarzinho muito bacana E é isso aí rapaziada Tamo aí tentando mostrar acessos pra você estar podendo vir se divertir aí também Beleza? Quem não tá inscrito no canal já se inscreve, deixa aquele like E vamos embora pra pescaria Aí veio Perdi uma batida turma, já veio outra Agora é roubalinha Aí Tá aí ó Puta whitezinho turma, diversão garantida Ó, pevinha Opa Aí o pevinha Camarãozinho Snoop 4cm Tá aí Não sei se filmou o chareuzinho de antes Acho que a GoPro tava desligada Mas ó, o pevinha já mostrei Tá bom Vai lá Vai pra vida carinha Vai crescer Não vou te contar Aí galera Tô com o cobrezinho E aí Entrou uma roubalinha Espera aí Soltar o chareuzinho Vem embora Ai, perdi Não, não Peixe pequeno Escapou Tô com o chareuzinho Aí Mais um Mais um roubalinha Ô, vem daqui Ederson Vem daqui Vem daqui Aí ó Mais um pevinha E tá com fome Que olha O jeito que botou o camarão Pra dentro da boca Ó Charutou 4cm 3cm Triquezinho Camarãozinho Snook 4cm Corzinha Cobre E tá aí Aí rapaziada Equipamentozinho Ultralight O cara sempre arranca um peixinho Pra brincar Não importa o tamanho Não importa o tamanho O cara vai sempre se divertir Aí ó Principalmente Pra quem pesca aí De barranco É muito importante Ter um equipamentozinho desse É lá ó Ó Caiu a bica Bem aqui Quando tu trabalha Vai chegar na pedra Tum Bicho bate Pó da lei Você vê Eu até achei que Engatá na pedra Aí ó Aí ó Mais um Mais umzinho Não deu tempo Achamos o ninho Também é só O gigantão Aí pulou E tudo Aí o pé vinha Turma Ó Mais umzinho Vai ter mais uma fotinha Tá com quantos gramados? 5 Aí pesada Vamos soltar o bichinho de novo Vai dar carinha Vai crescer Então rapaziada Tamo arremessando aqui ó Por fora dessa pedra Entre a pedra e a estrutura Os peixes tão batendo nesse espaço aí no meio Profundidade ele deve dar cerca de um 2 metrinho Ó Tá marcando 1,20m aqui ó Nessa linha ali Um pouquinho pra frente Ele deve dar 1,5m pra 2m aí de profundidade Tem uma queda pro lado de lá E os peixinhos tão batendo nesse espaço aí Entre a estrutura e a pedra aí Aí turma Vamos fazer um teste aqui ó Colocar um micro gig Um baby slow Da Grouper Colocar essa corzinha rosa aqui pra ver Tá aí galera Lembrando que Temos em nossa loja Vários kits aí ó Micro gig Tudo quanto é tipo Micro camarão Aí ó Tudo isso que vocês encontram em nosso site E em nossa loja física também pessoal Variedade Tem suporte hook também pessoal Essa caixinha aqui muito boa pra organizar suporte hook Ó Suporte hook com cristal flasher Eu vou botar aqui sem o cristal flasher Porque eu não quero que a isso que fique muito volumosa Vou botar com um anzolzinho É, vou botar um anzolzinho só Vou botar dois Aí que bate um peixinho melhor a gente perde E também galera aí ó Mochilinha muito top Olha quantos estojos serve dentro Mais esses aqui Lá tem dois estojos grandes embaixo Também vocês encontram em nosso site Ó turma Como é que eu faço aqui com o micro gig Ó Só passo o micro gig Passo um suporte hook Passo outro micro suporte hook Tá aí galera ó Suportezinho vocês encontram em nosso site Bem pequenininho tá vendo ó Esse micro gig aqui ele pesa 5 ou 6 graminhas se eu não me engano Tá aí ó Na palma da mão o tamanho dele E mesmo assim Suportezinho fica da hora Vamos dar um arremesso mais longo Com micro gig Ó Agora foi lá na estrutura lá na frente Se eu não engatar agora Maré começou a correr de vazante forte né Aí pessoal Voltei pro camarão Tirei o micro gig Não bateu nada Cada peixe parou de bater também Geral aqui agora Aí turma Faz parte Olha o que que o Baiacu fez Comeu o camarãozinho Faz parte Faz parte Aí pessoal Legal dessa varinha finesse É isso aqui ó Ó Ó o contato Com o carbono O rissite dela é bem curto Então tem um contato bem grande aqui Direto com o carbono da vara Isso aumenta bastante A minha sensibilidade aí Diferente de alguns fabricantes Que colocam EVA Mais acabamento em si E acaba tirando esse contato aí Com o carbono Que é muito importante na pescaria de Sensibilidade Pescaria de jig head Principalmente Tô com o jig head 3 gramas aqui Sentindo tocar muito bem o fundo Botei um 2 gramas Só que o problema do 2 gramas É que o arremesso tava muito curto Mas mesmo assim Eu conseguia sentir o fundo legal ali Nessa profundidade de 1 metro e meio Pra 2 metros aí Ó Mesmo com o ventinho Meio lateral aqui Que tá atrapalhando bastante A nossa pescaria ó Eu consigo ter uma sensibilidadezinha legal Ai pegou e soltou viu Caramba Tomara que tenha aparecido no vídeo Nem vi ele vindo cara Aí turma Vimos um cardume de agulha Um pouco antes ali Botei uma Ai pegou Ai que que era Era outro peixe Botei uma micro skin aqui pessoal Aí ó bateu Agora não era agulha Agora eu acho que era um Um xerilete Pegou Que que é isso Agora um banana Um tiravira Olha aí turma Botei a Botei a rapalinha Mas primeiro veio um agulhão Todo tamanho Não sei se apareceu no vídeo Era o senhor agulha Aí vamos soltar o bichinho lá Vambora Rapaziada Vamos encerrando nossa pescaria por aqui Começou a engrossar um pouquinho a chuva agora E o vento aí ó Tá atorando pessoal Tá atorando Então vamos tá encerrando a nossa brincadeira Aí pessoal Não sei se eu mostrei pra vocês Mochilinha pra pesca Muito barata Muito em conta mesmo pessoal Serve muitos e muitos estojos Olha aí ó Olha a quantidade de estojo Que eu botei dentro dela Aí porta alicate Aqui eu carrego líder de flucarbon Dois rolos Mais um rolo no adcab Tolas diferentes Serve muita coisa E um excelente custo benefício Vocês encontram no nosso site lá Beleza? Vamos simbora Valeu Valeu pesada Até a próxima Tchau